Fala galera, vocês vão assistir agora um spoiler do que aconteceu na live dessa semana ou da semana passada, mas se você quiser ver o conteúdo completo, dá uma olhada no link aqui embaixo da descrição ou também começa a seguir a Tonimec no outro canal, o canal de cortes do podcast da Tonimec, que tá aqui embaixo, já tem inclusive lá uma playlist completa pra você acompanhar tudo o que aconteceu nesse podcast e em vários outros também, não deixa de seguir a gente lá no outro canal, curte o vídeo aí e manda ver nos comentários e ó, manda ver naquele like também pra gente. Ô Paulo, deixa eu perguntar uma coisa que você comentou, você comentou que você é contra a normatização desse setor, desse tipo de vistoria, por que você acha que isso pode trazer de problema se existir uma regulamentação da vistoria cautelar, por exemplo? Cara, política, né, lobby, acho que a gente não vai nem aprofundar nesse tema, mas questão política e lobby, cara, e assim, estrutura, tá, estrutura. Então, vamos lá, imagina um vistoriador que precisa se capacitar tecnicamente pra avaliar um veículo de forma que atenda, sei lá, talvez um regulamento técnico que foi escrito pela BNT, ok? Qual vai ser a estrutura de escola pra atender esse tipo de demanda? Um exemplo, a gente tá montando escola em Minas Gerais, só pra atender essa portaria, que é uma portaria de indedicação ao veicular, e não tem cautelar lá em Minas, de forma regulamentada também, já atende, tem que atender uma série de requisitos, tá? Então, o que que um vistoriador, pra ter esse treinamento, ele precisaria também? Qual que seria o conhecimento? Onde mais ele precisaria evoluir tecnicamente, né? Pra conseguir fazer. Pra conseguir fazer. Por isso que quando o pessoal pergunta pra mim, ah, qual que seria o próximo passo pra eu fazer um treinamento? Cara, faz um curso de funaria, faz um curso de preparação e pintura, vai entender reparação. Quando eu entrei no mercado automotivo, lá na Lintzis, eu aprendi a reprovar. E sempre fui um cara muito curioso, por que que eu tô reprovando? Aí eu fui entender o mundo da reparação automotiva, e hoje eu sei, eu fiz curso no SESV, Senai, Escola do Funuleiro. Você tem experiência prática de eufina ou não? Não, tenho experiência de curso, mas sempre quando eu vou nas escolas que eu fiz curso, aula prática, sempre gosto de mexer, ver, solda, essas coisas, mas como profissão, como essa prática de profissão, não. Mas eu fui entender pra entender os conceitos. Tanto que hoje, nos treinamentos que eu faço sobre cautelar, eu abomino essas questões de, ah, peças relevantes e peças irrelevantes. Pô, mas peraí, se tratando de veículo monobloco, todas as peças são relevantes. Não existe peça mais relevante ou menos relevante. O que existe são composição de materiais, materiais mais densos, materiais menos densos, tipo de materiais, etc. Então, não existe isso. Então, o que eu vejo em outras empresas? Ah, trinca de até, sei lá, vou chutar aqui, trinca de até 5 centímetros, corrosão de 10 centímetros é apontamento e acima disso é reprova. Cara, da onde eles tiraram esse absurdo? Trinca é trinca. Trinca é trinca, cara. Não tem que ter tolerância. Como assim tem que ter essa tolerância? Da onde eles tiraram isso? Você falou da questão de... Eu não vou aprofundar no lado político, tá? Mas você falou do lobby. Você tá querendo dizer de esquema. Esquema pra você conseguir ter um laudo aprovado, depois reprovado, ou um reprovado e depois aprovado. Porque, se for nessa questão, hoje não existe ninguém que regulamenta. Hoje, se eu faço uma vistoria em um carro, vamos falar daquele verso. Se eu faço uma vistoria em um carro hoje, na empresa X, e o carro é reprovado. Depois eu vou na empresa Y e faço um outro laudo do carro aprovado. Não tem nenhuma... Deveria, pelo menos, ser. Se é reprovado em um lugar, se é reprovado pra sempre, né? Porque como... E pode existir um esquema, por exemplo, se isso fosse regulamentado, pra, meu, aí eu pago um cara lá dentro pra ele aprovar. Porque, meu, existe corrupção em quase tudo. Mas, hoje, nem precisa de corrupção. Hoje, se você levar numa empresa e ela reprovar, e você levar numa outra e ela aprovar, você já tem uma diferença muito grande. E isso enfatiza muito quando você tá relacionado ao bolso do cliente. Porque você leva numa empresa. Vamos colocar uma situação que não existe um esquema. Que depois eu vou perguntar pra você o que você acha disso. Mas eu levo numa empresa e ela reprovou o meu carro. O meu carro já não tem o mesmo valor do mercado. Quem comprou o meu carro depois vai numa outra empresa e ela aprova o carro. Ela vai ter uma valorização do carro muito grande em cima da minha reprova. Então, hoje, cada empresa faz de uma maneira diferente. Você não acha isso pior do que o risco de ter um lobby no meio do caminho e ter um esquema pra aprovar ou reprovar? Pensando como consumidor, realmente, ele fica à mercê de tudo isso, certo? E nós somos os profissionais do mercado. Nós conhecemos carro. Agora, o que que é importante a gente deixar bem claro, né? O que que aprova ou o que que reprova? É isso, isso é importante, sim. Se existisse uma regulamentação, tirando essas questões políticas, etc. Tem um padrão, tem uma definição do que se aprova ou o que se reprova. Eu mesmo, eu faço esse tipo de serviço e eu só coloco dois status. Eu só tenho aprovado e reprovado. Eu não tenho apontamento e nem restrição. Quando você reprova um carro? Em que situações você reprova um carro? Exatamente esse ponto que eu quero chegar. Eu reprovo o que eu tenho base jurídica, né? Que eu tenho embasamento e subsídio jurídico caso eu cometa alguma falha. Eu reprovo o que está na lei. Identificação veicular. Artigo 311 do Código Penal. Nenhum veículo pode ter sinais identificadores adulterados. Então, se a gente identificou que um veículo tem suspeita de adulteração, aí numa avaliação cautelar, eu reprovo o veículo. Aonde você fala adulteração? Vamos ser mais... Vamos desenhar porque... Se você está falando em adulteração em pontos robóticos, falaram isso para você uma vez, né? Não, eu vou falar porque foi o que falaram para a gente uma vez. Quem falou isso para vocês? Uma empresa de vistoria. Eu tive uma empresa de... Você sabe da história? Não. Qual a gente fala, Bruno? A galera que deve estar assistindo, alguém com certeza já ouviu. Mas teve um carro que a gente reparou, trocou uma lateral, um HB20. E o cliente perguntou que se ia ser aprovado nessas empresas de laudo cautelar. O novo consultor falou que provavelmente sim. E que ia ser aprovado com apontamento de que foi trocado uma peça soldada que foi a lateral. O cara retirou o carro aqui depois de pronto, levou numa empresa, foi reprovado. Chegou aqui bravo, porque ele foi negociar o carro, foi fazer esse laudo, deu como reprovado, e a gente falou que ia ser aprovado com restrição e tal. Você só pode deixar o carro para a gente verificar o que a gente pode fazer? Eu pessoalmente levei o carro em três empresas. Contava o que tinha sido feito no carro. O cara olhava e estava falando, não, realmente vai ser reprovado, porque mexeu nisso e nisso e aquilo, beleza. Aí eu fui numa outra empresa, só contei a história e não deixei o cara ver o carro. Ele falou, o que foi trocado no carro? Foi trocado na lateral. Foi mexido nos pontos robóticos? Foi claro, foi mexido nos pontos de solda originais, né? Tirou uma lateral, pôs outra, vai ser reprovado. Falei, cara, mas você nem olhou o carro. Você não precisa. Você trocar uma peça soldada, é reprovado. Aí eu peguei o carro, trouxe para a oficina, não tinha o que fazer, expliquei para o cliente e levou o carro embora. Porque realmente não tem o que fazer. É isso que você está querendo dizer no caso de adulteração do carro? Não, não. Mas é que o segundo, o cliente, onde ele fez a vistoria, o cara falou que a lateral podia cair, que estava descolando a lateral. E não tinha nada a ver, né? Simplesmente falou que ia ser reprovado. Aí eu entendi, depois de ver todos esses visitados, esses lugares que eu fui, que o fato do carro, a história que meu irmão contou do nosso joelho, aí o fato do carro ter sido soldado uma peça, trocado uma peça soldada, o carro é reprovado, independente da qualidade do reparo. Então, o carro é bem reparado, mas reparado tanto faz. Porque esse nome que eles levam, reprovado, o que é reprovado? O reparo foi reprovado? Ou a estrutura carroceria foi reprovada porque ela já foi mexida? Vamos lá. É isso aí que eu quero saber. Porque se é assim, todo carro que foi trocado uma peça soldada, todos, independente de ser reparado numa boqueta de esquina ou na melhor oficina do planeta, vai ser reprovado porque foi trocado uma peça soldada. Sensacional. Primeiro ponto. Não é julgar o profissional, tá? Porque, como eu disse, eu acredito na capacitação, né? Sou da docência, então falta conhecimento pra esse rapaz, tá? Então, não é criticando ele e sim que falta conhecimento, a empresa investir em conhecimento pra ele. Quando eu falo reprovar, identificação veicular, eu falo das suas numerações, o que identifica o veículo como ele único, né? Um exemplo, o Versa, que a gente tava vendo lá embaixo. O Versa, a Nissan fabricou vários daquele modelo, daquele ano, daquela versão. O que vai ser, o que que ele vai ser diferente de um pro outro? É a sua identificação, a sua parte de numeração, tá? Então, suspeita de adulteração em número de chassi, número de motor, gravação nos vidros, etiqueta, placa, lacre. Essas informações que representam que ele é um único veículo, tivesse um suspeito de adulteração, e isso a gente reprova, porque isso aqui tem subsídio da lei, certo? Agora, o veículo foi reparado, certo? Agora eu pergunto pra você, Marcel. Ele reprovou, né? Ele reprovou o veículo, então ele está reprovando o quê? Ele está reprovando um profissional que executou um serviço de reparação. Então, é que eu sei, na verdade, esse entendimento que tá complicado. Ele reprovou o serviço que foi feito, ou o fato de ele ter sido feito um serviço? Eu acho que é o conjunto dos dois, né? É o complemento um do outro. Porque o que eu entendi é que, independente da qualidade do reparo, o carro é reprovado pelo fato de ter sido trocado uma pressionada. Então, mas quando a gente fala de qualidade de reparo, a gente também entra num outro ciclo sem fim. Por quê? A reparação, se você sabe se ela é bem feita ou não, foi exame destrutivo, né? Batendo de novo. Para eu saber se um veículo foi bem reparado, eu preciso bater o veículo. Para saber se ele está bem reparado, se ele vai conseguir ter as suas zonas de deformações progressivas e... Progressivas e... Me chama? Agora fugiu o nome da cabeça. Progressivas e... Ah, eu não lembro o nome agora. Para a gente saber se o veículo vai ter as mesmas absorções de impactos, eu preciso fazer um exame destrutivo. Tem que bater o veículo novamente. Isso é aquele teste, por exemplo, que fizeram o antigo SESB? Isso. Existe SESB ainda? Existe, só que não tem mais os treinamentos. Não tem treinamento. Eles fizeram uma colisão com... Lembram? Um carro original, uma alongarina original. Depois, daí eles bateram o carro, esticaram ela com maçarico e depois fizeram a substituição dela para ver quanto encolhia a peça. Exatamente. Foi feito o reparo inadequado e reparo adequado, tá? Então, assim, para ter certeza se o reparo está bem feito, precisa fazer um exame destrutivo, ou seja, tem que bater o veículo novamente. Um reparo visualmente com bom acabamento não quer dizer que é um bom reparo, porque aquela solda pode ser que não penetrou o quanto devia penetrar. E vice-versa. Um reparo que visualmente está com péssimo acabamento pode ser um bom reparo, que a solda penetrou da forma que deveria ser penetrada. Que só o acabamento... Então... Por isso que eu falo, nunca criticamos os caras porque falta conhecimento, tem que investir em conhecimento. Tem muitos no mercado que vê reparo, vê solda, vê um péssimo acabamento e acaba reprovando a vistoria por conta da falta de conhecimento que ele tem. Porque talvez a empresa não está investindo no cara, então ele não consegue vislumbrar que esse reparo, independente do acabamento, ele pode ser um bom reparo. Ele pode ser um reparo que tecnicamente está correto, só foi mal acabado. O cara que fez a preparação e pintura lá não fez da forma que deveria ser feito. É bem diferente do que a gente encontrou aqui no Versa. O acabamento está ótimo. E se o Versa tivesse um péssimo acabamento, não quer dizer que também estaria errado o reparo. Então tá, deixa eu complementar então. Em questão... Em questão... Estamos unidos, né? Não estava. Está um barulho que parece que é um helicóptero. E não estava... Nossa, não estava esse barulho. É, pode ficar em oficina assim, né? É, não dá para parar a oficina, né? Não dá para fazer silêncio.